O setembro amarelo. E é claro que a nossa psicóloga aqui da TV Cabreúva, a doutora Rejane Balbino, fez uma matéria super especial para explicar para o cabreuvano o que significa o setembro amarelo. Vamos acompanhar a reportagem aí com a doutora Rejane Balbino. Leonardo Caraciolo, traz as informações aí pra gente. Você sabia que morrem mais pessoas de suicídio do que acidente de carro aqui no Brasil? Hoje começa setembro, com ele vem o setembro amarelo. Nós estamos aqui nos bastidores do programa que está fazendo um grande sucesso na TV Cabreúva, que é da doutora Rejane Balbino. Muito bom dia, doutora. Agora o pessoal está assistindo em casa de noite. Vamos conversar um pouquinho sobre o setembro amarelo? Se acontece realmente tudo isso dos suicídios também na cidade de Cabreúva? Acontece, suicídio é algo muito sério, é um estado depressivo, é algo que as pessoas não dão tanta importância e você fez uma pergunta muito importante, Ronaldo. Será que acontece em Cabreúva? Só não é falado, né gente? Mas Cabreúva tem muitos casos, a gente precisa informar, a gente precisa educar as pessoas o quanto é importante a gente cuidar das nossas emoções para que as pessoas consigam respeitar a dor emocional. Eu sempre costumo falar que é muito fácil a gente identificar uma dor nas costas, uma dor de cabeça, mas problemas emocionais, o que eu vou identificar que eu não estou bem? É as emoções. Se eu tenho as minhas emoções muito irritada, uma pessoa que era uma pessoa motivada e já não é tão motivada assim, a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção naquela pessoa, perceber como que está o comportamento dela e tentar com que ela se entenda, compreenda e quando eu não souber o que falar, só diga para a pessoa, eu estou aqui se você precisar. Olha, então esses são os sintomas quando uma pessoa está em depressão e já querendo ir para um suicídio, isso daí são os primeiros passos. E sobre o Setembro Amarelo, a senhora sabe por que foi criado e qual que é o movimento que vocês psicólogas fazem para poder minimizar todo esse impacto, né? Setembro Amarelo tem uma história, né? De um rapaz do outro país que ele tinha um carro amarelo e por algum motivo ele se matou, ele tirou a própria vida dele e a partir daí ficou essa marca de por que Setembro Amarelo. Em Cabreúva eu faço um projeto, que o projeto não é meu, mas que eu sou madrinha do projeto, Você Não Está Sozinho, que o projeto é da Hilary, que é uma jovem que me procurou há três anos atrás para estar abraçando a causa e ela tem esse projeto justamente por ela ter sido muito cobrada ser alguém na vida, né? Ter uma carreira na vida, a questão de estudante e esse projeto é feito nas escolas. Então, todo ano, junto com a juventude do Rotarate da cidade, eu e eles desenvolvemos esse projeto, para que a gente possa conscientizar mais jovens, mais pessoas a importância de se conhecer as suas emoções e como lidar com elas. Olha, doutora, é de arrepiar escutar esse assunto e é realmente uma realidade muito grande que nós vemos aí na juventude, agora a juventude tomando vacina. Houve muitos impactos devido à pandemia em relação aos suicídios? Eu costumo brincar, né? Que eu trabalhei muitos anos com jovens. Hoje eu sou, a minha especialização é voltada para a saúde mental feminina, mas o meu tempo de carreira foi com jovens. Eu falo para os pais assim, os jovens são bipolar. Uma hora eles estão bem, outra hora eles não estão. E a grande, eu vejo, queixa deles é essa falta de não levar eles a sério, né? Eu vejo que o jovem, gente, não é só porque ele estuda e não faz mais nada, que é rotulado muitas vezes, que eles não têm problema. Quem aqui já não teve os seus 15 anos e não sabe os conflitos que passam na cabeça, a mudança que a gente se transforma? E acho que é muito importante a gente entender, antes da gente julgar, seja a idade que for, que a pessoa que tem os seus 18, os seus 13, os seus 12 anos, está num processo de muitos conflitos. E quando esses conflitos não são entendidos por eles mesmo e são julgados pelas outras pessoas, eles vão adoecer muito mentalmente. Bom, doutora, queria agradecer a participação no TV Cabriuva Notícias. E uma última curiosidade, a senhora está com o programa, está sendo um sucesso de audiência, as pessoas mandam mensagens para a gente. Como é que a senhora tem sentido ajudando milhares de cabriovanos e pessoas pelo mundo inteiro? A senhora recebe feedback do trabalho? Que alegria poder estar com a TV Cabriuva por esse espaço, pela confiança. Não é fácil a gente dar a nossa cara, né? Mas eu amo o que eu faço, gente. Eu sou essa mulher real. Eu gosto de falar sobre educação emocional porque eu já fui suicida, eu já tive depressão. Eu falo que já fui, já tive, porque, como hoje eu falei no programa, a nossa saúde mental, o tratamento, ele é contínuo. E poder educar as outras pessoas a não adoecer como eu adoeci por falta de informação, de como me cuidar, de como me entender, de como me amar, hoje está sendo assim uma realização de um sonho, de saber que o programa é uma prevenção, que muitas pessoas que eu tenho certeza que se sente sozinha, muitas pessoas se sentem incompreensíveis, incompreensíveis, né? Ela vai estar no programa e, de alguma forma, esse programa vai estar ajudando ela. E conta uma coisa para mim, a senhora ainda tem horário para atender? Não tenho mais horário, gente. 2021, acabou os horários de atendimento. Vem projeto novo aí, justamente por essa agenda de atendimento que não tenho mais, para que eu possa aí ajudar mais mulheres que estão me procurando. Estou voltando aí com oficina de emoções, tem consultores de emoções para mulheres empreendedoras, muita coisa boa chegando aí. Essa semana tem ata de reunião aqui para um programa cada vez melhor para vocês. Então é isso aí, Nil. Uma lição de vida falando sobre Setembro Amarelo e depois o programa do TV Cabriuva Notícias, nós vamos ver o programa na íntegra da doutora Rejane Balbino. Muito obrigado, doutora. Volto com você diretamente do primeiro jornal da cidade de Cabriuva. É isso aí, Setembro Amarelo. Bom, vamos lá.